E aí Yuri Pedrada, é free show Yeah, Yuri Pedrada foi a G, vida Ranquei 300 no set, na que faz acontece Busca as duas no flat e joga na macan Ativei o modo esquece, travessi o cartão, moleque Gastei lá no S, quero só macalã E nós invade as baladas de uma forma diferente Os menores deu uma contada e deixou lá no marral Show do wig no vitrine, nós pega a sala VIP Hoje cês tá com os bigode, donos da capital Gigi não é problema, nas putas tá cavalena Hoje não tô com as presenças, tô com as amigas de loves Que senta sem pena, rebola com violência Com essa boca de quenga, vai mamar o bonde Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Com as amigas safadas, que só pensa em piques O três letra canta mais alto e elas querem fuder Dá umas baforada, uns gole no whisky Queda pro Yuri, prenda de patropa do G Hoje cê vai dar pra U Hoje cê vai dar pra ladrão Eu já passei do nível 1 Eu posso te dar condição Pro mesmo camarote tem a U e tem ladrão Tem as mina do job e as que vai virar ainda Bebê não se emociona Bebê não se emociona, eu posso te dar condição Queda pra Rau, puta, puta da internet Trampa faz uns vídeos e adora fuder por cash Tô fudendo as puta que amam usar a U Tô fudendo as puta que amam usar a U Ponte do cartão clonado, só um sete e um Lá no camarote, whisky e Red Bull Ciroquinha vermelha pras puta da sul Tô fudendo as puta que amam usar a U Lá no camarote, whisky e Red Bull Ciroquinha vermelha pras puta da sul Deixa que eu invista, é só um sete e um Hoje cê vai dar pra U Hoje cê vai dar paladão Eu já passei do nível 1 Eu posso te dar condição E aí, Yuri Pedrado, caprichou aí, malvado